Bem-vindos ao meu canal, aqui a nossa páscoa é assim ó, a gente compra várias casas de bombom, essa aqui, essa é da garoto, tem para vários gostos aqui, quem tem muito fio tem que fazer assim, porque não dá para comprar algo de páscoa, essa daqui é um moranguete, um moranguete, vai aqui também, acho que não vai caber, aí a gente faz assim, vai mexendo, uma caixa de biso enorme, olha que legal, aí você joga aqui, esse aqui eu não mostrei, é biso original, é bisão, bisão, é bisão, é bisão, mexe, mexe, e é isso, nossa páscoa,